Entrevista com o treinador Argel Fux, Botafogo que está se preparando para o jogo contra o São José, domingo em Porto Alegre. Professor, a primeira pergunta, Argel, como é jogar em um estádio com grama sintética? Muda alguma coisa ou não? E depois jogar num calor de 30 graus às 11 horas da manhã, jogar com 7 graus de temperatura às 16 horas, é melhor ou pior? Bom, primeiro que além do gramado, que modifica sim bastante, eu já joguei várias vezes lá quando eu estava no Internacional, treinando no Internacional nós jogamos duas ou três vezes contra o São José e é sempre difícil jogar lá, o campo dificulta, essa é a verdade, e além da qualidade da equipe do São José, a equipe do São José é uma boa equipe, uma equipe que não perdeu ainda jogando em seus domínios, jogando dentro de casa, é muito forte jogando dentro de casa, sofreu apenas um gol, então a gente sabe da pedreira que a gente vai encontrar lá. Respeitamos muito a equipe do São José e eu mais do que nunca conheço o São José, trabalhei lá em 2010, onde não era gramado sintético e já era difícil jogar lá. Então a gente sabe da dificuldade e a gente vai ter que passar por cima e se adaptar o mais rápido possível, principalmente no gramado, quando você bater na bola, você tem que bater bem embaixo da bola para ela subir, porque senão ela não acaba não ganhando altura, às vezes ela quica, às vezes ela não quica, então a gente tem que se adaptar muito rapidamente à forma de jogar. Então, além da equipe da dificuldade de enfrentar o São José, que é uma equipe muito forte jogando dentro de casa, o gramado sintético também favorece, principalmente eles que estão muito mais acostumados. Agora, claro que você jogar às 16 horas da tarde é o horário de futebol, então é muito melhor você jogar lá, vai dar 7, 8 graus. Para a gente é melhor que ter de frio, porque se você jogar lá com 30 graus, geralmente o sintético esquenta e aí isso se torna mais difícil para você jogar. Então o horário é um horário perfeito para jogar futebol, temperatura vai estar boa de 7 a 10 graus de frio, vai dar para a gente correr bastante, vai dar para a gente competir bastante. Então é em cima disso, a gente vai lá respeitando muito o adversário, sabemos da dificuldade e a gente precisa estar muito atento e se adaptar muito rapidamente ao campo de jogo. Argel, a importância dessa semana de trabalho, o Botafogo vindo de três resultados positivos, duas vitórias e um empate fora de casa. Qual foi a importância dessa semana de trabalho? Nós trabalhamos bem, a nossa diretriz de trabalho sempre é a mesma coisa. Quando a gente ganha não está tudo certo e quando a gente perde também não está tudo errado. Nós pensamos jogo a jogo, sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá, difícil. Os adversários foram lá, sofreram também, a gente também vai acabar sofrendo, é normal. Agora a gente precisa estar preparado, trabalhamos bem, se adaptamos, nós levamos uma vantagem. Vários jogadores já jogaram lá no São José, conhecem bem o campo. O Xuxa jogou lá, o Ariel jogou lá, o Igor foi goleiro do São José, o Tavares jogou lá, o Emerson já jogou lá. Então a gente tem alguns jogadores do nosso time que já jogaram lá, que conhecem bem o campo. Então nós temos que se adaptar. Não vamos usar o campo como desculpa não. A gente sabe da dificuldade, então nós vamos trabalhar bem, trabalhamos bem essa semana, está todo mundo bem trabalhado, bem treinado. Fizemos os ajustes que a gente podia fazer. Vamos aí para o quarto jogo, praticamente repetindo a escalação. Já temos um padrão de jogo, já temos uma espinha dorsal definida, já temos um esquema tático, uma estratégia. Trabalhamos bem essa estratégia de jogo. Então a gente vai lá para trabalhar e vai lá para competir com o adversário. Agel, próxima pergunta. Virada do turno e dos seis pontos em disputa no confronto direto contra o São José, o Botafogo pode levar os seis ou quatro casos de empate. Empate, então, seria um bom resultado? Este critério do confronto direto também é levado em consideração na sua proposta de jogo? Não. Nós jogamos sempre para ganhar. Nossa equipe sempre propôs o jogo, sempre vai buscar. Porque é melhor você ganhar uma partida e perder outra do que você empatar duas. O empate pode acontecer, como aconteceu lá com o Figueirense. Foi uma causalidade. Nós fizemos um gol, um gol legítimo, que foi anulado. Depois nós tivemos duas, três chances no segundo tempo. O goleiro deles foi muito bem. Pode acontecer o empate? Pode, mas é uma causalidade do jogo. A gente trabalha sempre com a intenção de buscar a vitória. Por quê? Porque o primeiro critério da classificação é número de pontos. O segundo critério é número de vitórias. Então, a gente precisa jogar para frente. Nós temos uma forma de jogar. Nós jogamos dessa forma dentro de casa e fora de casa. Então, a gente sabe da dificuldade, do equilíbrio que é. É só você olhar o handicap do adversário. O adversário não perdeu em casa ainda para ninguém nos seus domínios. O adversário ganhou do Mirassol lá. O adversário empatou com o Criciúma 0x0, empatou com o Ituano 0x0, ganhou do Oeste. Então, além de ter qualidade. A equipe do São José é muita boa equipe. A gente veio aqui, sofreu muito na estreia aqui, contra eles aqui. Nós acabamos fazendo um gol aos 35 do segundo tempo. É uma equipe que joga bem na bola aérea, é uma equipe que está motivada. Teve a troca de treinador. Um cara experiente que chegou lá, que é o Pingo, que conhece também o futebol gaúcho, conhece a divisão. Então, hoje em dia é um equilíbrio muito grande. Nós não podemos pensar em confronto direto, ou fazer três pontos, ou fazer um ponto. Todos os jogos são confronto direto. Essa é a grande verdade. O nosso grupo aí é o grupo da morte. É um equilíbrio muito grande. E nós precisamos, a cada jogo, pensar jogo a jogo e, em cima disso, tratar cada jogo como se fosse uma final. A última pergunta relacionada ao atacante Dudu. Quando você pretende contar com o Dudu e você acha que ele joga a Série C e fica até o final do campeonato, pelo menos aqui com o Botafogo? Bom, primeiro que o Dudu tem contrato até dezembro de 2023. Ele é um ativo do clube, é um jogador importante, jogador que está se recuperando, está na fase final, já está curado da lesão, está muito bem, já praticamente perdeu o medo, já está fazendo todos os tipos de trabalho. A gente tem um pensamento de começar a usar o Dudu daqui a pouco no jogo com o Mirassol. Nós temos o jogo agora com o São José, no domingo, lá em Porto Alegre. Depois temos o jogo sábado aqui contra o Paraná. E, a princípio, o que a gente está esperando é levar o Dudu para ele começar a entrar nos jogos, para começar a ganhar esse ritmo competitivo. Ele só vai ter ritmo competitivo jogando, mas ele está curado, está muito bem, está voando. E nem passa pela nossa cabeça, nesse momento, a gente perder um jogador desse. Até porque, quando eu cheguei aqui, ele era um jogador importantíssimo para a gente. Fez uma grande partida lá contra o Santos, na Vila Belmiro. Acabou depois tendo uma lesão, uma casualidade, uma fratura sozinho. E agora a gente está voltando e a gente espera contar com ele, porque, sem dúvida, vai reforçar ainda mais o nosso leque de atacantes. É um jogador rápido, que joga nas duas pontas, veloz, driblador. Então, sem dúvida nenhuma, a gente conta com o Dudu até dezembro de 2023. A não ser que alguém chegue aqui e pague a multa dele. Então, nesse momento, a gente conta com o jogador, porque é um jogador importantíssimo, já que a gente dificilmente vai trazer algum reforço no Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente pode dar o luxo do Dudu ser um grande reforço, ele estando inteiro, estando bem, com confiança, com moral. Sem dúvida, ele pode nos ajudar muito nessa fase final da classificação para a Série C.